Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação, minha gente, para mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Bom dia, bom dia, minha gente! Beleza? Então, minha gente, vamos lá! Hoje são 5 de setembro do ano de 2022. Estou diretamente do Estúdio 6, eu, Jackson, como diretor de imagens, a Fátima Campelo como profa assistente, nós vamos juntos aqui até as 12 horas e 20 minutos com a disciplina de educação tecnológica e midiática, tá bom? Pelas ondas do canal Educação, a gente percorre aqui do estúdio algumas centenas de quilômetros pelo estado do Piauí, nesta transmissão de aulas aqui da disciplina, tá bom? Para o curso técnico em secretariado. Minha gente, hoje 5 de setembro, deixa eu olhar quais são as datas comemorativas aqui para vocês. Hoje é dia da Amazônia, uma das maiores reservas florestais do mundo, e por isso o Brasil, ele é um grande player, o Brasil é um grande jogador na questão ambiental global. O que está faltando é a gente entrar em campo para jogar, mas vejam, potencial nós temos, mas não basta ter potencial, a gente precisa de preparação, né? O potencial pode ou não se realizar, a gente precisa de preparação, ok? Para fazer com que literalmente as coisas aconteçam. Hoje é dia bonito, olha Fátima Campelo, hoje é dia da caridade, nossa, muito massa isso. Eu me lembrei agora, Jackson, da escada de Jacó. A escada de Jacó, ela tem três degraus aí, né? Ela tem o degrau degrau da esperança, ela tem o degrau, meu Deus, será que eu vou cometer essa graça? Se eu não me engano, do amor, né? E tem o degrau da caridade. A esperança, Jackson, a gente pode perder a esperança, sabe? Você pode, você tem, não sei bem se, agora eu fiquei na dúvida da história do amor. O amor, você pode amar alguma coisa e você de repente, ou é a fé, a fé, você tem a fé e a caridade, isso, é a fé, a esperança e a caridade. A esperança, você pode perder a esperança por uma série de outras questões, sacam? Ou quando as coisas se realizam, você pode perder a fé por alguma experiência traumática ou frustrante, tá bom? Mas a caridade a gente não pode perder, sacam? É assim, Jackson, se você perder a fé, se você perder a esperança, pelo menos conserve a caridade e aí estaremos no bom caminho, porque a caridade é uma virtude, é um ato digno de louvor, né? Podemos perder fé e esperança. Nunca percamos a caridade e hoje é o dia da caridade. Olha só que massa. É, hoje é o dia da farmácia do Brasil, olha só, beleza? Hoje é dia do irmão, viu? Vocês têm irmãos aí? Hoje é dia do irmão, dê um abraço e dê um beijo se você tiver irmãos, viu? Eu tenho dois, eu sou mais velho, tem a Dani e tem o Léo lá em casa, né? Muito bem. Hoje é dia da mulher indígena, olha só, bem específico, né? Dia da mulher indígena. Hoje é dia do oficial de farmácia, hoje é dia da pizza de queijo, olha só, dia da pizza de quatro queijos, né? Já fiquei com fome, viu, Jackson? É o bicho que eu gosto, é de pizza. Hoje é dia das raças, ou seja, certamente hoje é o dia da multiculturalidade, das diversas raças e tem diversas culturas aí. Hoje é dia do trabalhador americano, hoje é dia do tranca-rua das encruzilhadas. Procura aí esse negócio no navegador aí, Jackson, a gente descobriu o que é isso. dia do tranca-rua das encruzilhadas. O Jackson ficou velhaco, viu? Hoje é dia do estado do Amazonas, é muito bem, é isso aí. Hoje também é dia de um monte de santo aqui, viu? Santa Tereza de Calcutá, é de Santo Herculano, São Bertino, São Lourenço Justiano, São Nono, aqui tem santo aqui para todos os lados. Ok, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. Muito bem, vejam só, análise dos dados. Minha gente, esse tema de hoje, ele também, opa, eu saindo aqui da tela, esse tema também está muito ligado ao nosso projeto de pesquisa. Sacam? Vocês vão pesquisar informações e dados. E logo, a educação tecnológica e midiática de hoje é para a gente ter mais clareza sobre os caminhos para se analisar os dados. Tá bom? Povo de Alvorada do Gurgueia, Barreiros do Piauí, Belém, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Cocal de Telha, Coivaras, Domingos, Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Isaías, Coelho, Lagoa do Barroeiras e Padre Marcos. Eita, olha aí, cabra bom para narrar vaquejada. Vamos adiante. Segura, pião. Minha gente, no roteiro de aulas da gente, vamos falar sobre análise de dados. É o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. O objetivo é estabelecer um olhar crítico sobre o tema análise de dados, fazer uma leitura crítica de interpretação dos dados. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa aula de hoje de educação tecnológica e midiática, ela é massa. Da teoria à prática, vamos descrever as habilidades interdisciplinares de um cientista dos dados. Já teve aula passada, falando sobre designer thinking. Agora a gente vai falar sobre análise de dados. e é muito massa. E digo uma coisa para vocês. Na sociedade, na era da informação, dominar isso aqui é uma coisa só fundamental, sacam? Fundamental. Meus caros futuros técnicos em secretariado, ok? Se vocês conseguem fazer isso, na área de secretariado, vocês estarão uns cinco passos adiante da maioria dos outros profissionais da área de secretariado. Não basta o saber como fazer. É preciso saber o que e por que fazer. Então olhem para essa aula de hoje, sempre fazendo a ponte com a necessidade do projeto de pesquisa de vocês. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos até as 12 horas e 20 minutos, tá bom? Vamos adiante. Olha que slide bonitinho eu trouxe aqui para vocês, né? Olha só, e com uma frase do Carl Pearson. Olha só, esse íconezinho aqui, ele remete a dados, né? Olha, ó, a dados. Aqui um gráfico, né? Olha, um gráficozinho aqui. Também estou colocando um ícone aqui, ó, de um computador armazenando dados em nuvem. A gente chama, inclusive, isso aqui de Aiclude Armazenamento em nuvem, ok? Beleza, olha aí. A Fátima Campelo, Povos, aí vou citar nominalmente cada um dos polos. Tem mais polo aí, Jackson aí pra baixo, será? Depois de Padre Marcos? Ou não? Riacho Frio, vocês todos acessem esse link que está no YouTube, na transmissão do YouTube. Nesse link aqui, vocês conseguem acessar aquele mapa com as potencialidades dos territórios de desenvolvimento do Estado do Piauí. E vocês vão conseguir localizar os polos de vocês dentro dos territórios de desenvolvimento com os seus, com as suas potencialidades e possíveis temáticas que vocês possam estar fazendo o projeto de pesquisa de vocês. Jackson, tu tem como copiar aqui e colar aqui? Tem, né? O Jackson vai aqui copiar aqui e... É, sim, sim, sim. É da aula anterior. Esse link é da aula anterior. Projeto de pesquisa. Ó, o Jackson vai botar o link também aqui no chat do IPTV. Tá aí. Vocês acessam diretamente o site onde tem o mapa dos territórios do Piauí. Muito obrigado, Fátima Campelo, viu? Muito massa. Obrigado. Vamos adiante. Olha aqui. Olha essa frase aqui. A estatística é a gramática da ciência. Olha só que interessante. A gente vai falar aqui de alguns conceitos estatísticos, porque eles nos ajudam a analisar os dados. Mas a gente vai para além da estatística. Mas a gente não vai estar falando de operacionalizar ou de fazer a estatística. A gente vai estar falando, literalmente, da estatística como uma ferramenta para analisar. Vocês, como futuros técnicos em secretariado, não precisam ser profissionais com profundo domínio da estatística. A gente precisa olhar a estatística do ponto de vista analítico. E a aula toda é para mostrar essa magia que é muito interessante. Minha gente, olhem aqui esse slide. Eu peguei esse relatório do Banco ABC Brasil. Ele é um banco que tem ações na Bolsa de Valores. E ele está publicando isso aqui para os acionistas. Essa publicação aqui é feita no jornal Valor Econômico. Quais são as informações que tem aqui? É uma ata da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária. Ela aconteceu em abril desse ano desse banco. O que é que vocês estão vendo aí neste slide ou nesse relatório? É a primeira coisa que vem à mente de vocês. Por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para manifestar suas observações, dúvidas ou exemplos pelo chat. Bater o olho nesse textão. O que é que vem à mente de vocês? A imagem está ruim. Está ruim, de fato. Mas, Betânia, eu não quero nem que vocês leiam. É assim, bater o olho, o que é que vem rapidamente na mente de vocês? Nem precisa ler. Bater o olho, o que é que vem à imagem de vocês? O que é que o cérebro de vocês processa? É bem o sentido da visão, né? A visão de vocês está captando essa imagem. O que é que rapidamente ela processa para vocês? O que é que você pensa sobre essa imagem? O Jacques está dizendo que a vista dele não está apurando. Eu acho que nem uma águia vê, viu, bicho? A águia é bicho que tem a vista apurada. Eu acho que nem uma águia vê. Eu vou dizer para vocês o que é que eu, olhando esta imagem, o que é que ela me diz. O que é que meu cérebro funciona. Me dá uma canseira. Sacam? Me dá uma... Me dá uma tristeza. 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 Você já pensou? Você ter que trabalhar e como uma coisa fundamental no seu trabalho, você ter que ler um negócio desse. Me dá uma tristeza. O que é que dá em vocês quando vocês olham esse texto? Olhar o texto. Eu não estou falando de leitura. É só de olhar o texto. Olhou o texto, o que é que vem à mente de vocês? Polvo de cocau de telha, de bertânia, de cabeceira, de fartura. Para mim dá uma tristeza. E para vocês? O Jackson disse que para ele, ele tem a certeza que a vista dele não apura. Que ele não lê. Entendem? E uma coisa é clara. E aí eu deixei destacado aqui em vermelho em cima. A ideia é que vocês consigam perceber que vejam a quantidade de informações que tem nesse texto. Sacam? Você já pensou eu ter que ler esse texto para tomar uma decisão? Eu ter que ler esse texto para analisar ele? Olhe como é complicado esse negócio. Como esse formato aqui é complicado. Entendem, minha gente? Então, vamos lá. São as letras miúdas. Olhem. É a coisa que mais a gente tem que ter cuidado no mundo ao assinar um contrato. A gente tem que ter cuidado com as letras miúdas do contrato. Lá estão cheias... As letras miúdas de um contrato estão cheias de armadilhas para o consumidor. Fartura, tristeza também, professor. Pois é muita informação junta. Exatamente. Então, vamos adiante. Aqui é só ilustrativo. Tá bom? É só para ilustrar. Porque se a gente juntar todas as informações que chegam para a gente hoje em dia, por uma aula, pelo WhatsApp, por e-mail, por YouTube, pela televisão, pela rádio, tudo ficaria assim. É esse grande volume de informações. Olhem essa outra imagem que eu trouxe para vocês. Olhem a quantidade de informações e de dados que estão aqui nesta imagem de vocês. Esse aqui é um print que eu fiz também de uma página do jornal Valor Econômico. Ok? Finanças e indicadores. Aqui tem uma razoável organização. Os dados estão mais ou menos organizados aqui. Eu tenho... Vou botar o marca-texto vermelho. Eu tenho aqui o custo do dinheiro. Aí eu estou falando de juros. Taxa referencial e poupança. Transações do mercado futuro. Juros externos. Índice de renda fixa do valor. O câmbio, ou seja, as moedas estrangeiras. Brasil, Bolsa e Balcão. São transações que ocorrem no mercado financeiro brasileiro. Aqui é o risco país. Aqui é o crédito. E aqui eu tenho o índice do mercado Ambima. A Ambima é a Associação Nacional de Bancos de Investimento. Então, as informações aqui, elas estão organizadas. Mas, mesmo assim, olhem a quantidade de dados. Olhem a quantidade de informações. E, por vezes, isso atrapalha muito a tomada de decisão. Sacam? Mas, isso também, como na outra imagem, é só ilustrativo que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Tá bom? No final das contas, nós estamos falando na aula de hoje sobre ciência dos dados. Análise de dados. Então, vejam. A estatística, minha gente, ela é a ciência que trata da coleta e análise. Coleta, análise. Deixa eu deixar aqui bonitinho. Estatística é uma ciência que trata da coleta, da análise, da interpretação e apresentação dos dados. Esses dados, que são fundamentais, ela auxilia na tomada de decisão, mesmo em cenários, em condições de grande incerteza, como é nos dias de hoje. Eu sempre venho batendo nessa tecla para vocês. Gerir alguma coisa hoje é muito mais difícil do que gerir em momentos anteriores. Porque nós vivemos num cenário mais incerto, instável, flutuante, ambíguo. Quando eu digo ambíguo, é quando uma coisa pode ter mais de um significado. É óbvio que isso dificulta a análise e a consequente tomada de decisão. Entendem isso, minha gente. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não, por favor. Me digam aí pelo chat. Dúvidas, exemplos, observações. Fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade. Então, a estatística, ela trata dessa coleta de dados, a análise de dados, a interpretação e a apresentação desses dados. Porque esses dados, volta aqui para mim, Jacos, por favor. Eles serão tomados para que as decisões possam ser no sentido de onde é que eu vou alocar de forma mais estratégica as pessoas na minha organização, na minha empresa. Onde é que eu vou alocar o capital, de forma a ele render o máximo possível? Onde é que eu vou captar a grana e quais são as condições mais adequadas? Quem é o meu público consumidor? Sacam? Toda a estratégia de qualquer organização, ela precisa se guiar por dados, por fatos. Entendem? Não necessariamente por hierarquia, mas por dados, por fatos. E aí a gente vai tomar decisões em cima desses cenários. Entendem, minha gente? Câmbio, câmbio. Então, é fundamental que isso aconteça. Vocês tomam uma decisão, cursar o curso técnico em secretariado. Mas qual é o cenário hoje? É que as tecnologias impactam fortemente na área do secretariado. Quem é desavisado entende assim, a tecnologia está substituindo o profissional de secretariado no mercado de trabalho. Mas para quem estuda e se aprofunda, entende que a tecnologia é um importante suporte de trabalho para o profissional de secretariado. O detalhe é que o exercício, se a pessoa for estudar secretariado pensando na atividade exercida há cinco anos atrás, ela estará automaticamente desempregada. Mas se ela pega o entendimento da tecnologia e usa como suporte para o seu trabalho, aí a coisa muda de figura. Entendem isso? Entendem isso? Esse é um ponto. Por isso a importância de a gente estar discutindo isso aqui. A análise de dados para o curso técnico em secretariado. Entendem? Isso é fundamental. Não basta o fazer as coisas. A gente precisa saber o porquê fazer as coisas. O quê e porquê fazer as coisas. Porque se a gente não souber analisar dados, tem duas coisas que podem acontecer. Ou você, se não souber analisar dados, vai tomar decisões equivocadas, ou não vai tomar decisões. Você está tão afetado, é tanta informação, é tanto dado, que você vai ter dificuldade de tomar decisão. Aí não toma e não age. Ou então, nesse cenário que estamos, ou se a pessoa não souber analisar dados. Ou ela vai tomar decisões equivocadas, ou ela não vai tomar decisões. Porque é tanta informação que ela fica insegura sobre realmente o que é que deve ser feito. Um primeiro momento no projeto de pesquisa de vocês é, tem um monte de informação, não é? Qual é o primeiro movimento que acontece, é quase que instintivo de vocês. É a procrastinação. É tanta coisa sobre projeto de pesquisa, que aí você fica paralisado. Vou? Não, não vou. Espera. Eu tenho que ter mais informação. Eu tenho que ter mais detalhes para continuar. E você fica esperando, esperando, e não começa. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por isso que meu esforço nas aulas é tentar ajudá-los nessa tomada de decisão. Quando você reduz as opções, fica mais fácil tomar a decisão. Sacam? Ficou claro, minha gente? Quando você está na pista solteiro, aí de repente tem cinco meninas para namorar. Pense numa dor de cabeça. Meninas, vocês estão solteiros e na pista, aí tem cinco meninos de repente querendo namorar com vocês. Aí fica uma decisão difícil de se tomar, estressante. Sacam? Detalhe. Quando você está apaixonado pela pessoa, você elimina todas as outras opções. Então, a decisão é muito mais fácil. Você vai ficar com quem você está apaixonado. Sacam? É por aí. Então, ou a gente coloca filtro nas tomadas de decisão, ou então a gente não age. Ou a gente fica sempre deixando para depois e deixando para depois e o tempo passando. E a gente perdendo os prazos. A gente perdendo o time de fazer as coisas. Entendem? Essa é uma questão. E os exemplos das opções de namorados é assim que funciona, viu? Você fica, meu Deus, com quem? Com quem? Se a maré estiver boa, Jaco. E tem um outro detalhe, Jaco. Geralmente, a opção para namorar aparece quando você já está namorando. Você está sozinho, não aparece nada. Aí quando você está namorando, aí aparece... Aí, ó, a dor de cabeça. Só que, qual é o filtro? Se você está apaixonado por sua namorada, pelo seu namorado, tá? A decisão fica mais fácil quando isso acontece. Tá bom? Beleza? São os dilemas da vida humana. Pode ampliar o slide aí na tela, Jaco, por favor. É igual a emprego. Se você está desempregado, não aparece nada. Aí quando você está empregado, trabalhando... Aí aqui e acolá é mais fácil aparecer oportunidade de trabalho quando você está trabalhando do que quando você está desempregado. Ok? É por aí. Vejam como tomar decisões, de repente, elas podem estar sob forte incerteza ou elas podem estar razoavelmente fáceis de tomar. Isso passa pelas opções que a gente tem na mesa para decidir. Tá bom? Então, regra fundamental que devemos seguir é de que, minha gente, a estatística, ela precisa simplificar, não complicar a interpretação dos dados. Isso aqui é a regra fundamental. Então, assim, muita gente tem dificuldades de entender a estatística. Se isso acontece, é porque tem alguma coisa errada. Porque o papel dela é simplificar. A estatística deve simplificar. As pesquisas que vocês estão fazendo, elas devem simplificar o olhar sobre o tema que vocês estão dizendo. Por isso que eu estou dizendo que, no projeto de pesquisa de vocês, a minha sugestão é que ele pegue uma temática e ele dê uma abordagem descritiva. Descritiva. É a minha sugestão. Porque esse é um caminho mais simplificado para um primeiro projeto de pesquisa no qual vocês estarão, estão envolvidos. Ok? Vamos adiante. Ó, eu peguei essas, ó, peguei esses ícones aqui gigantes que eu botei, ó, o gráfico e os dados aqui. Eu já peguei e botei eles num tamanho reduzido, ó. Eu já botei aqui, ó, os dados aqui. Botei o gráfico aqui em cima, ó. Já botei eles num tamanho reduzido. Beleza, fartura, Belém, Beneditinos. Câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Minha gente, uma outra coisa importante. Quanto maior a migração de atividades convencionais, eu tô falando do comércio, que você compra aí o cimiojo, que você compra o tomate, a cebola, né? Que a gente vai comprar aí, de repente, o material de construção para construir alguma coisa. Ou vou comprar um track para dar um susto no Jackson e jogar aqui embaixo da cadeira dele. Independente disso. Mas vejam, essa migração de atividades convencionais, quanto mais elas migrarem para a esfera digital, maior é o fluxo de dados produzidos. E, agora, nos últimos dois anos, de 2020 a 2022, né? 2021, passando por 2021, chegando agora no 2022. A pandemia, ela, ou seja, a pandemia, enquanto epidemia que se espalha em escala global, ela fortaleceu demais essa tendência. Porque ela exigiu distanciamento social e fechamento parcial dos mercados. Então, várias atividades produtivas tiveram que funcionar de forma remota. E isso gerou um maior fluxo de dados produzidos. Quem não conseguiu fazer isso, quebrou. Outros estão na base da sobrevivência. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Não, por favor, me digam aí pelo chat. Vou dar um exemplo mais objetivo para vocês. Volta aqui para mim, Jackson. O canal Educação, desde a sua concepção inicial, ela já é, é um modelo que já está completamente imerso na esfera digital, desde o começo, entendem? É desde a concepção. Sacam que a gente já trabalha com tecnologia para transmissão de aulas via mediação tecnológica. Sacam isso? O volume de dados que são gerados aqui pelo canal Educação. Sacam? Vídeos, material de aula, como slides, as campanhas pela internet, fotos, áudios, vídeos, podcast. Tem os próprios dados financeiros, os dados digitais, o número de alunos que se conectam nas plataformas digitais. Minha gente, tudo isso aqui é gigantesco do ponto de vista de dados e de informações. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? É muito diferente, por exemplo, dos dados gerados por uma escola que funciona, é, por exemplo, uma escola que funcionasse de forma apenas presencial, onde, por exemplo, os registros de conteúdos e de presenças dos alunos, eles ocorrem de forma, na caderneta lá, ainda escrita. Óbvio que tem lugares que você já preenche a caderneta escrita e você depois passa esses dados para serem digitalizados. ou tem escolas que já estão, os dados já são naturalmente digitalizados. Entendem isso? Olhem, é um exemplo que eu estou dando dessa migração de atividades convencionais, físicas e presenciais para uma dinâmica, para uma esfera digital. É por isso que eu estou dizendo para vocês que a área de secretariado, ela tem que estar conectada com essa vibe. Porque se as atividades deixam de ser convencionais e passam para a esfera digital, ou se as atividades são híbridas, elas misturam atividades presenciais com digitais, mas o secretariado tem uma função muito estratégica nesse contexto. Ok, minha gente? Ficou claro isso? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Ok? Quem nunca ouviu falar de que o marketing é com base no boca a boca. Mas o boca a boca era assim, notícia positiva é um bom atendimento, você espalhava por até 3, 4 pessoas. Um mau atendimento no lugar, você espalhava para 8. Já era muito mais a notícia negativa, se espalhava muito mais do que as positivas. E agora com rede social? E agora com rede social? E agora com essas atividades feitas mais pela esfera digital? Minha gente, é exponencial. A capacidade de uma informação, de alguma coisa, tanto positiva como negativa, de ela se espalhar de forma viral, ela é muito maior. Isso se dá por essa transição de atividades convencionais para digitais. Ok? Tudo bem? Eu gosto, eu escrevo para a internet. Você já pensou se eu escrevesse em uma máquina de escrever? Está aqui. Aí vai lá. E como é que eu faria para distribuir esse meu texto digitado numa máquina de datilografar para as pessoas? E poderia, mas eu tinha que mandar por correio para chegar para as pessoas. Olha a velocidade, contatos bastante limitados. Ou seja, minha capacidade de ter a rede de contatos e de distribuir essas cartas. Um custo que isso teria. Hoje, eu escrevo um texto pela internet, pego os textos e compartilho em grupos de WhatsApp. Para quem eu sigo, para quem me segue. E aí, o texto circula muito mais. Entendem? Ok, minha gente. Sim ou não. É assim que a banda toca, o que a coisa funciona. Beleza. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só. 90% dos dados produzidos, minha gente, e armazenados hoje em dia, eles são dos dois últimos anos. E eles se duplicam a cada ano. Ou seja, minha gente, a capacidade de gerar dados, ela é exponencial. 90% dos dados produzidos hoje em dia e armazenados, eles se referem somente aos dados dos últimos dois anos. E os dados já gerados ao longo de toda a história da humanidade. Vocês, ficou claro aí essa coisa? Eu tenho dados e informações ao longo de toda a história da humanidade. Mas os dados dos últimos dois anos, eles correspondem a 90% de tudo que a gente consome hoje. Tudo que chega a gente foi produzido nos últimos dois anos. Sendo que eu tenho muito mais dados e informações gerados há 5 anos, há 10 anos, há 15, há 20, há 50, há 100, há 150 anos. Olhem como é louco isso. Eu estou falando de volume de informações. O volume, o volume, ele é impressionante. E outra, pessoas, empresas, governos, terceiro setor. Quando eu falo terceiro setor, eu estou falando de ONGs, de fundações, de cooperativas. Todos fazem parte desse ecossistema. E todos são influenciados por esse volume de dados. Ok, minha gente. Ficou claro isso sim ou não? Não, por favor, me digam aí pelo chat. Se você olhar tudo que é gerado, olha a infinidade de dados que são gerados pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, Jesus Cristo do Céu, compartilhamentos, curtidas, comentários, é muito grande isso. Entendem? Telegram, WhatsApp, Jesus. Tem quem não dê conta. E olha o desafio, né? A gente continua tendo que tomar decisões. Pessoas, empresas, governos, terceiro setor. Precisa tomar decisões. Só que o cenário, ele é muito mais estressante. Porque eu tenho muito mais aula, muito mais dados e informações para poder interpretar e agir. Opa, valeu Aldenora, é isso aí. Então, a gente é bombardeado por esses dados. Aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês refletirem um pouco sobre. Você tem um mundo cada vez mais conectado. Tá aí. Minha gente, eu estou num estúdio aqui em Teresina, no bairro Monte Castelo. Essa aula está sendo transmitida para Coivaras, para Dom Inocêncio, para Padre Marcos, para Riacho Frio, Palvorada do Gurgueia. Entendem? Olhem as centenas de quilômetros que a gente percorre por conta da tecnologia que permite essa transmissão de dados. Quais são os dados que chegam aí para vocês? Imagem e áudio. São os dados que saem daqui e chegam até vocês. Sacam isso, minha gente? Esses são os dados que chegam aí para vocês. Imagem e áudio. Áudio e vídeo. Sem falar, por exemplo, nos slides, por exemplo, que chegam aí para vocês. Ok. Câmbio, câmbio. Vamos adiante. Isso é em uma escala global. Por isso que eu digo para vocês. Hoje em dia é muito possível. A gente precisa fazer esse esforço. A gente pode até agir localmente. Aí em oeiras. Aí em cabeceiras. Mas a gente precisa pensar globalmente. É por isso que tem a disciplina de educação tecnológica e midiática para o curso técnico em secretariado. Ok, minha gente. Vamos adiante. A análise dos dados, tradicionalmente, ela formula questões. Qual é o problema? Vocês lembram lá? Eu não estou pedindo para vocês levantarem questões, levantarem problemas em cima de uma temática. Sacam? Eu não falei para vocês que vocês têm que ter... Deixa eu colocar aqui de novo. Tudo aqui está conectado com o projeto de pesquisa. Vocês têm que definir um tema. A partir desse tema, vocês têm que fazer um problema. Ok? Ok. Tradicionalmente, essa análise de dados, ela começa com a formulação de questões. Aí, eu vou pensar em coletar dados para tentar explicar tendências a partir das interpretações dos dados e tomar decisões. Aí, eu estou dizendo o tema é um problema, né? Esse tema é um problema em cima de uma... Opa, só um minuto. De uma potencialidade local. Sacam? Está aqui, ó. De uma potencialidade. E eu estou dizendo que essa potencialidade, vocês devem, ó, olhar, escolher um ponto de vista para tratar essa potencialidade. Ou oportunidade. Ou essa potencialidade do ponto de vista de ameaça. Ou do ponto de vista de fortaleza de pontos fortes ou de pontos fracos. De fra... Opa. Fraquezas. É esse... É esse o esquema que eu quero que vocês pensem para elaborar os projetos de pesquisa de vocês. Vejam. É uma sequência e a ideia para orientá-los na busca por dados e informações e que vocês consigam organizar tudo isso na forma de um projeto de pesquisa. Sacam isso? Então, mas vejam, esse nosso projeto de pesquisa, ele tem como base essa análise tradicional dos dados. porque nós não estamos mexendo com tecnologia da informação. A gente não está mexendo com um enorme volume de dados. Eu estou exatamente focando aí para ficar mais fácil a pesquisa. Se vocês terem um número de dados limitados para pesquisar, por exemplo, eu não quero que no mesmo tema você fale de oportunidades, ameaças, fortalezas e fraquezas. Não. eu estou pedindo que em cima de cada tema você foque em uma dessas áreas. Uma dessas quatro áreas. Ok? Minha gente, no final das contas, quando a gente vai falar de ciência dos dados, ela busca o conhecimento demandável a partir de um grande volume de dados para analisar decisões e fazer previsões. O projeto de vocês, ele não necessariamente está fundamentado nisso aqui. O projeto de pesquisa de vocês, ele ainda está baseado em pesquisas mais, em pesquisas mais convencionais, mais tradicionais. Eu vou mostrar, mas aí ela vai evoluindo. Quando a gente pega o jeito para fazer pesquisa de forma mais tradicional, depois a gente evolui para projetos de pesquisas mais complexos, não é o momento atual. Mas vocês precisam ter conhecimento disso, de qualquer forma, meus caros futuros técnicos em serviços, aliás, em secretariado. Minha gente, vejam só, ciência dos dados, o termo, ele se refere ao grande volume de dados. Só que esse grande volume de dados que eu disse para vocês. Vídeos do YouTube, áudios e vídeos e links e mensagens de WhatsApp, é uma aula ministrada pelo canal Educação, é a televisão que vocês assistem, é uma música em rádio que vocês escutam. Percebam, todo esse grande volume de dados, eles impactam na economia, porque eles impactam no comportamento das pessoas, das empresas, dos governos. Só que esses dados, eles têm dois tipos. Tem dado que está estruturado e tem dado que está desestruturado. Só um minuto. Deixa eu botar o verde aqui. E os dados não estruturados. ok? Os dados estruturados, eles são de forma, eles estão organizados de forma que a gente recupera rapidamente. Eu vou dizer, eu vou dar para vocês aqui uma porcentagem que ela é um pulo do gato. Podem ter certeza, é batata como isso que eu estou dizendo faz sentido para vocês. dos 100% de informação e dados no mercado, pode ter certeza, só 20% são estruturados. Só 20% são estruturados. São dados organizados. a maioria dos dados que chegam para a gente, das informações que chegam para a gente, elas estão desestruturadas. Elas representam 80% de tudo que chega para a gente. eu estou falando de estatísticas, eu estou falando de marca texto verdinho, estou falando de estatísticas, eu estou falando de textos para ler, eu estou falando de áudios, eu estou falando de vídeos, estou falando de tudo mais. Sacam? É um programa de TV, é uma música, política. Então, se a gente for olhar para temas, a maioria, os temas são bem generalistas, então, os temas, geralmente, eles estão desestruturados, eles não estão organizados, então, fica difícil. Quando eu vou pesquisar, volta aqui para mim, Jackson, sobre um determinado tema, geralmente, eu tenho que buscar em várias fontes diferentes, por quê? eu não tenho num lugar só tudo que eu preciso. Esse é um exemplo de desestruturação. Sacam? Então, a ideia é de estruturar os dados e as informações de forma a empacotá-las, de forma a gente conseguir ter razoavelmente organizados todas todas as informações, os dados, as estatísticas, os pontos de vista numa pesquisa, num estudo sobre um determinado tema. Ali é um esforço no sentido de a gente conseguir estruturar os dados. Entendem? Porque, vejam, eu tenho certeza, vocês estão tendo dificuldades em encontrar fontes para os temas que vocês querem observar. Por que vocês têm essas dificuldades? Porque os dados estão desestruturados. Eles existem, mas eles estão espalhados. Quando eu mostro o mapa dos territórios para vocês, é uma ideia de mostrar uma fonte que ela pode auxiliar muito vocês nesse sentido. Mas ele não é suficiente. Então, vocês vão escolher um tema e precisam aprofundar pesquisando. Sacam? Essa é a questão. Eu sou economista. Meu Deus, é uma infinidade de assuntos para estudar. Olhem aquele monte de informação e de tabela que eu mostrei para vocês em alguns slides passados. Aquilo tudo é objeto de estudo. Detalhe, ninguém consegue organizar tudo. Ninguém consegue esgotar o conhecimento. Então, sempre fica faltando. Eu quero trabalhar determinado assunto. Está aqui. Eu pesquiso, junto dados, junto estatísticas, junto estudos. e ainda assim, eu não vou conseguir cobrir toda a temática. Sacam isso? Por quê? Porque se eu quero pesquisar, eu tenho que delimitar um problema. Então, naturalmente, eu preciso especificar. Então, meu estudo vai ser um pequeno ponto sobre uma enorme temática. Eu estou fazendo isso exatamente para analisar. Dentro do tema agropecuária, e tem uma infinidade de atividade produtiva lá, eu estou focando em produção suína. Então, eu estou pesquisando dados sobre a produção suína no Piauí e no Brasil. Aí, eu vou procurar um produtor suíno aqui do Piauí. Ele encontra fácil, dados nacionais, mas ele não encontra fácil dados locais. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando dados nacionais, juntando com dados locais daqui, para pegar um estudo e mostrar assim, está aqui o que vocês precisam de dados para ajudá-los a tomar decisões. Entendem? E aí, é essa pegada que eu estou fazendo. Mas, vejam, é muito focado, eu estou falando em produção de suíno. E estou falando para o mercado produtor de suínos. Mas, isso é um pequeno recorte, porque esse mercado é muito maior. Não tem quem consiga cobrir tudo, do ponto de vista de conhecimento. Então, esses são desafios de qualquer pesquisador. A ideia no projeto de pesquisa é que vocês comecem a pesquisar. Minha gente, podem se desprender disso. Ninguém nunca vai conseguir esgotar todo o conhecimento sobre uma determinada temática. Nós somos lineares e o conhecimento é exponencial sobre um determinado assunto. Como a gente não consegue ser exponencial, a gente não vai conseguir falar de tudo, a gente tem que escolher um ponto ali e focar. Por isso que eu estou dizendo, não falem no mesmo trabalho de oportunidades, ameaças, fraquezas e pontos fortes. Escolham apenas um e aí aprofundem. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. Vejam só. Então, nós temos aqui, os dados são deixa eu botar outra cozinha aqui, os dados estruturados eles são apenas 20, ele representam 20% do total e os dados desestruturados representam 80% de tudo. Digo logo para vocês, quando a gente tem dados não estruturados, a gente não tem um banco de dados, a gente tem um bando de dados, é um trocadilho engraçado que a gente faz. Vamos adiante. Olha aqui, eu trouxe uma imagem para tentar materializar, sabe o pensamento visual que nós falamos do design think? Eu estou tentando traduzir esse slide em texto em uma imagem, está aqui, isso aqui é um exemplo de dados desestruturados, eu tenho um monte de informação nesse monte de gaveta e eu não sei onde encontrar as informações, está aí o cabra com a mão na cabeça e o menino sem saber o que fazer, ok? É um exemplo de dados desestruturados, como é que eu vou procurar informação sobre um determinado tema em um gaveteiro desse tamanho aí? Jackson, estou olhando para o relógio, são agora 11 horas e 20 minutos, eu vou para um breve break, eu volto já e a gente continua com esse nosso papo massa. Tchau.